A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL livre. Foi conselheiro da Abracel até março de 2017. Senhoras e senhores, com vocês, o senhor Christopher Blavianos. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer a Nel pelo convite, agradecer a CCE também por ter organizado o evento e a Abracel. E esse novo modelo de abertura, de discussão dos assuntos é muito importante para o setor. A gente passou muito tempo falando sozinhos, então é bom a gente poder, de uma certa forma, discutir as ideias. Acho que esse conceito de que o mercado anda um pouco na frente do regulador que o Eduardo colocou aqui, o que a gente gostaria é que a gente andasse junto. Então, acho que primeiro esse ponto é muito importante, a CCE tem trabalhado bastante nesse sentido também, de dar abertura para os agentes para conversar, para encontrar soluções. Então, queria parabenizar todos pela atitude e pela abertura. Falando da questão do varejista, eu queria abordar esse assunto um pouco mais fora da comercialização e mais do ambiente negocial. Hoje a gente tem mais ou menos 840 agentes que a gente representa na CCE. Eu posso dizer que o trabalho é um pouco parecido com o do Rui, um pouco insano. Então, desde grandes consumidores, até consumidores pequenos, são um pouco mais de 1.400 unidades e 840 agentes para administrar todo mês, com toda a complexidade do negócio. Mas para vocês entenderem só um pouco o perfil do negócio, o perfil do negócio é assim, a gente tem uma trading e a gente tem uma empresa de gestão. Essa empresa de gestão faz gestão de 2.800 megawatts médios. E a gente vende como trading para eles 250. Então, a gente vende menos de 10% do que esses consumidores consomem ou eles consomem 92% da energia que eles consomem de outros agentes. Daqui do Franklin, da Coppel, da América, da CPFL, do agente que ele achar naquele momento com uma oportunidade, de contratação melhor. Então, quando o consumidor está indo para o mercado livre, o que ele olha é qual é a oportunidade que eu vou ter de previsibilidade, de custo. E muitas vezes ele está olhando também a sustentabilidade de estar contratando essa energia renovável e poder colocar isso lá no portfólio de sustentabilidade dele. Mas, olhando a questão como um negócio, hoje toda empresa que vai contratar qualquer coisa, ela tem que cotar. Ela tem que cotar algumas empresas. Ela tem que fazer um processo transparente onde ela possa justificar internamente que existe, naquele momento, uma competitividade naquela cotação. E é isso que a gente faz para esses clientes. Então, a gente faz uma cotação, analisa o risco do ofertante e a gente contrata essa energia. Esse consumidor tem um, dois, três, cinco, dez contratos, dependendo dos momentos que ele vai para o mercado, se cresce a necessidade dele adicional de carga, se ele coloca outras unidades no mercado livre. E isso, de uma certa forma, no comercializador varejista, é um pouco mais complicado. Quando a gente começou no mercado lá atrás, como o Ari falou, o consumidor ele era, o consumidor que ficava debaixo do ponto de carga, da Comerq, no caso. Os primeiros quinze consumidores que a gente migrou, tinham essa característica, que eles ficavam lá, eles compravam energia de terceiro, eles pagavam a fatura e esse terceiro depositava energia no ponto de carga da Comerq. Até vinha 5177 e o consumidor ter que se tornar um consumidor, um agente da CCE. Então, eu não acho que o problema da varejista, é só a questão da judicialização, de você manter um consumidor conectado naquele ponto da varejista por um prazo indeterminado. Isso, de uma certa forma, tem como você até mitigar esse risco. Você tem como fazer isso por unidade pulverizada, você tem como fazer isso para um cliente que seja, um cliente que tenha risco de crédito bom, que tenha pouco funcionário por unidade. Isso também, de uma certa forma, quebra um pouco aquela questão de você tornar esse problema um problema social. Você não vai colocar uma siderúrgica com 500 funcionários dentro do teu portfólio de varejista, porque isso é um risco muito grande. A gente tem dois clientes hoje. Um é uma fazenda, pessoa física. O primeiro cliente, pessoa física, que está no mercado livre. Ele é um fazendeiro que tem várias outras empresas. Outras empresas dele são agentes de mercado, mas essa, como é da família e é da pessoa física, o jeito dele migrar para o mercado livre foi indo para o varejista, uma carga de 0,7 numa fazenda que produz muito leite. As outras unidades que a gente tem são de uma cadeia de de academias, que tem uma redução sobre o preço do cativo. Isso para o varejista é ótimo, você faz toda a administração ali, mas ele realmente não é um consumidor livre. Ele é um consumidor que está aproveitando um lastro de uma operação que está baseada na redução sobre uma tarifa cativa, então não tem muito segredo aí se essa operação é liquidada mensalmente baseada no desconto do cativo. Agora, para colocar esses outros consumidores, porque hoje o problema não é também só o que a gente precisa resolver daqui para frente. O problema também são esses cinco mil quase consumidores que estão no mercado hoje. Acho que a visão de que a varejista seria a solução para isso não ocorreu. E não ocorreu não só por essa questão judicial, mas principalmente por uma questão negocial. O consumidor que vai para o mercado, ele realmente quer ser livre, ele quer, sobrou energia, ele quer vender para um terceiro, ele quer avaliar qual é o melhor preço, ele quer ter a liberdade de negociação. Essa liberdade de negociação não existe na varejista. O outro ponto é essa questão do cliente ser um agente de mercado. Você pega aí empresas muito grandes, com cargas muito grandes e que tem uma complexidade muito grande para migrar, essas empresas elas têm uma necessidade de uma documentação e de uma análise, uma avaliação que são inerentes ao tamanho da carga dela. E isso, como o mercado veio abrindo de cima para baixo, das maiores para menores, isso foi, de uma certa forma, sendo adotada pelas empresas menores. Então, qual seria uma forma interessante de a gente pensar em relação a isso? Primeiro, se o consumidor, mesmo do varejista ou qualquer consumidor, continuar sendo um agente de mercado e ele tiver uma simplificação muito grande na questão da adesão dele, mas sendo um agente de mercado, a situação da inadimplência vai ser exatamente a mesma que a gente tem hoje. Não vai mudar nada. Como o Rui falou, você tem hoje casos esporádicos de poucas empresas que estão hoje inadimplentes ou que tiveram inadimplentes no mercado, mas isso, de uma certa forma, é um fantasma para quem vai fazer isso dentro de uma varejista. Então, quando você olha esse processo, da mesma forma da continuidade que a gente tem hoje, porque é muito bom a gente ouvir o Eduardo, a Cecília aqui, trazendo novas opções, dando ideias para a gente, de novos modelos e de coisas que a gente pode fazer como supridor de última instância. Mas, a gente já tem um mercado onde a gente passou 15 anos fazendo mudanças, 15 anos aperfeiçoando e acho que a gente pode usar esse mercado que a gente tem para criar uma nova função de operação para empresas menores. Essas empresas não necessariamente precisam deixar de ser agentes de mercado, mas elas podem ser geridas por uma comercializadora varejista, de uma forma que você traga todas essas cargas para dentro da comercializadora. E como o Rui falou também, se você não tiver nenhum benefício financeiro para fazer essa operação, você não vai, de uma certa forma, atrair ninguém para fazer isso. Então, você tem que ter... Uma vez que você dá essa redução operacional, que gera uma redução de custo, você tem que ter um benefício no teu pagamento mensal, ou você tem que ter um benefício na tua apresentação de garantia que vai estar muito mais pulverizada, ou você tem que ter algum benefício que você possa passar para aquele consumidor, para ele ter o interesse de entrar num processo varejista. Hoje, se um cliente vai na Comerq, senta lá e pergunta quais são as opções, eu dei as opções para ele me perguntar se eu seria um consumidor de uma comercializadora varejista, eu diria que não. Qual é a vantagem que eu tenho em fazer isso? Eu estou preso num único fornecedor que eu tenho que confiar 100% nele, e eu, de uma certa forma, gero uma instabilidade ou uma preocupação na varejista, que ela vai colocar um sobrepreço na minha energia para compensar essa inadimplência que eu venho a ter no futuro e que eu posso nem ter. Então, como é que eu vou fazer um processo onde eu vou atrair alguém para vir, negocialmente, entrar numa varejista, só trazendo desvantagens para essa empresa. Então, eu acho que uma coisa que a gente poderia pensar, talvez uma transição, que nem o Andrew falou, então, novos consumidores poderiam ser de uma carga reduzida, poder ir para o varejista, ou você ter uma condição aonde esse consumidor é um agente de mercado, mas é um agente de mercado simplificado. E no caso de inadimplência, ele ser um consumidor livre, como qualquer um é, ou como ele seria se ele não fosse o varejista, então você simplesmente não mudou nada. O que você fez foi melhorar a questão operacional na CCE, dentro de todos esses processos. Então, eu acho que tem algumas soluções que talvez estejam muito mais perto do que a gente imagina. A gente levou para a CCE uma ideia de um agente agregador, que poderia trazer vários tipos de eventos para dentro de um único evento, e isso facilitaria muito essa questão operacional. Então, eu acho que tem algumas formas de a gente conseguir melhorar isso, mas eu acho que o que a gente tem que tentar fazer é não mexer muito nos processos. Toda vez que a gente vai entrar, fazer muita alteração, muita modificação, criar um fundo para gerar essa segurança em relação à inadimplência, e são anos de análise, de estudo, de processo, e a gente vai voltar para trás e a gente não vai conseguir avançar. Para a gente avançar, a gente tem que avançar dentro dos parâmetros, dentro das condições que a gente tem hoje, e depois a gente vai vendo como é que a gente consegue, de uma certa forma, ir pulverizando isso. Mas hoje, o que acontece é isso, o consumidor tem a opção de ser livre, ele quer ser livre, você pode fazer uma varejista, onde o consumidor está dentro da varejista, ele pode comprar de várias outras empresas, isso faz com que haja mais competitividade no mercado, e se você tiver um problema, você vai recolocar esse agente de volta para o mercado. Se a gente faz isso dentro desse contexto hoje, o que nós estamos fazendo é simplesmente aumentar a inadimplência que a gente tem hoje, que é baixa. A inadimplência é baixa porque o incentivo a você ser inadimplente é baixo também. Primeiro porque a energia elétrica é tratada de uma outra forma. Se alguém cortar seu telefone, ou se você não puder ter mais um fornecedor de borracha, você vai ligar no orelhão, ou no telefone da sua filha, ou vai arrumar outros 3, 4, 5 fornecedores de borracha. Se alguém cortar sua energia, e se você for uma empresa, você está morto, você não tem condição de produzir mais nada. Então, existe uma situação delicada em relação a isso. E essa situação delicada em relação a isso, ela está aqui no Brasil, como está em todos os outros países. Só que aqui, o que a gente vê é que existe um conceito, um protecionismo. Se a gente for levar isso para o mercado imobiliário, antigamente ninguém podia comprar um imóvel, porque o sujeito comprava, entrava no imóvel, aquilo era um bem de família, ele não pagava o banco, então todo mundo que ia financiar no banco, tinha que pagar muito mais caro, porque não existia um mecanismo para você tirar a pessoa que está inadimplente de dentro do apartamento. Uma vez que você criou isso, você criou um mercado imobiliário ativo, você criou um mercado realmente, e hoje se você comprar um imóvel e não pagar, eles vão te tirar desse imóvel. Só que a energia elétrica é diferente. Então, já que a gente já tem um modelo que já está sendo adotado, que a gente já tem sucesso nele, e que a gente vê que a inadimplência é baixa, porque a gente passou por vários aperfeiçoamentos em relação a essa questão das garantias, e de comercializadoras que entravam no mercado para aproveitar o momento e depois desaparecer, eu acho que toda essa experiência que a gente foi adquirindo hoje, a gente pode usar ela da mesma forma, mas criar, de uma certa forma, um mecanismo para simplificar a operação, para simplificar a questão da relação com a CCE, não tem cabimento de uma empresa como um supermercado que consome zero, dois, ter as mesmas exigências que uma Vale do Rio Doce que consome dois mil megas. Então, eu acho que o que a gente pode olhar é, existe uma forma de simplificar isso? Existe. Existe uma forma de manter essa empresa como um agente de mercado? Também existe, porque é o que nós temos hoje. Existe uma forma de a gente agregar isso dentro das comercializadoras varejistas para realmente simplificar esse processo? Também existe. E se esse conjunto continuar dentro desse mesmo contexto, o que a gente vai ter hoje é a mesma coisa que a gente tem hoje no mercado. É um mercado desenvolvido, é um mercado bem administrado, é um mercado muito pulverizado? Então, se o problema é essa pulverização, o que a gente tem que fazer é avaliar como a gente consegue melhorar essa questão da pulverização. acho que isso é uma coisa que não é muito difícil de a gente fazer. Então, era isso que eu queria colocar para vocês. Obrigado pela atenção. Convidamos... Convidamos, na sequência, o senhor Daniel Marrocos, bacharel e mestre em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Itajubá, com MBA em agronegócios pela Exalc, USP. A diretor-presidente da CPFL Brasil iniciou sua carreira em 2000 no CEPEL, no desenvolvimento de ferramentas para avaliação de investimentos em geração de energia em mercados competitivos, tendo também atuado na CCE como assessor do Conselho de Administração. Ingressou na CPFL Brasil em 2007, tendo atuado como comercializador de energia na mesa de comercialização. Implantou e foi gerente na área de inteligência de mercado e foi diretor de mercado. Responde pela presidência da comercializadora de energia do grupo CPFL desde 2015. Foi eleito conselheiro da Abracel no dia 8 de março de 2017. Convidamos agora o senhor Daniel Marrocos. Boa tarde a todos. Gostaria de primeiramente agradecer o convite da ANEL, CCE, Abracel, para estar participando aqui nessa discussão. Vou tomar aqui como gancho um número que o Frederico publicou na reportagem ontem sobre o comercialização varejista, de que em março foram comercializados 6.800 megawatts e horas. A companhia que eu coordeno hoje é responsável por mais de 90% dessa energia que foi comercializada. Então nós estamos atuando desde o ano passado na comercialização varejista. Temos hoje cinco clientes, fechamos o último contrato na última segunda-feira. Então é um cliente que nem migrou ainda para o mercado, mas já está vindo aqui nessa modalidade de comercialização. E eu vou utilizar um pouco dessa nossa experiência de ter negociado, de ter levado essa proposta de comercialização varejista para uma série de consumidores, e trazer um pouco da nossa leitura do porquê nós entendemos que existe uma dificuldade nesse modelo de negócio decolar hoje no Brasil. Antes de entrar na questão da comercialização varejista em si, vou falar um pouco aqui de alguns aspectos ligados à lógica de mercado e que se aplica a qualquer mercado, independente de ser comercialização de energia ou não. Bom, o primeiro ponto que eu traria é de que o mercado, quem escolhe vir para esse mercado? Quem quer ter uma liberdade de escolha? Ele quer ter a possibilidade de negociar condições, preços, fazer o melhor pelo seu empreendimento, o melhor pela sua casa, pelo que for, na negociação de energia. E não só nisso, mas em qualquer outra coisa que ele venha negociar. E um dos preceitos da liberdade de escolha é que ele o faz por sua conta e risco. Então ele assume certos riscos para poder capturar o benefício dessa liberdade de negociação. Dentro dessas condições de negociação, tem algumas premissas que ele espera sejam respeitadas. Algumas delas, não vou ser exaustivo aqui, mas estão ligadas às regras em que essa negociação, esse mercado, essa atuação que ele está fazendo está inserindo. Então ter estabilidade e clareza de regras é um ponto importante. E por estabilidade a gente não está falando aqui de que são regras imutáveis, mas que você sabe de que forma isso muda, e de preferência que você tenha a participação das companhias nas discussões, participação de todos os agentes na discussão, antes de acontecer essa mudança. E esse é um papel que a ANEL vem exercendo de uma maneira muito positiva, tem trazido para a discussão, esse workshop de hoje é um exemplo disso, uma questão inovadora no mercado, uma forma diferente de você começar a usar energia, e está trazendo todos os agentes para apresentarem suas opiniões, trazendo gente de fora para poder discutir isso conosco. Então é um exemplo claro de como isso está sendo conduzido. Outra coisa é que você tem a aplicação efetiva dessas regras. E esse ponto está aqui justamente, lá na frente eu vou falar um pouco da judicialização da inadimplência, porque o que se espera de um mercado onde você tem as regras, é que elas sejam de fato aplicadas, e sejam aplicadas de forma igual para todo mundo. Se você tem um consumidor inadimplente, e existe uma regra de corte, uma regra de tratamento para aquela inadimplência, ela não pode valer diferente para o consumidor que vem sozinho conversar com você, ou para o consumidor que tem um peso grande, tem uma influência grande, e vai trazer todo um peso junto com ele, vai se amparar, às vezes de uma maneira errada, junto ao judiciário, para forçá-lo a cumprir algo que não é parte da regra. Aquilo que não atende ao mercado. Então tem um preceito, dentro da lógica da liberdade de escolha, dentro do mercado, que está ligado aqui à quebra da confiança. Se você tem regras e não acredita que elas vão ser aplicadas da maneira que você espera, você não tem confiança em atuar naquele mercado. E isso acaba provocando desinteresse e afastando os agentes desse mercado específico. Seguindo adiante aqui, falar um pouco aqui agora especificamente, sim, do comercializador varejista. Esse é um negócio que ele, por princípio, depende de escala para funcionar. Então, você atuar junto a consumidores de pequeno porte, tiquete médio baixo, você parte, sim, do princípio de que a escala é relevante para que você consiga administrar adequadamente o seu negócio. E por que isso? Porque a escala te ajuda com algumas coisas. Ela te ajuda, no caso da comercialização de energia, a amortizar a sazonalidade e modulação. Você administrar a sazonalidade de uma carteira de vários agentes, é muito menos complexo do que você administrar a sazonalidade de um agente individual ou de uma carteira muito pequena, que fica sujeito a questões pontuais daquele agente. Então a escala é relevante para isso. A escala é relevante para você conseguir absorver flexibilidades de consumo. Cada consumidor vai ter o seu perfil diferente, vai ter momentos de parada, outros de consumo para cima, mas quando você trabalha com escala e com portfólio, você consegue absorver isso de uma maneira menor, melhor, e o custo de você operar essa carteira, ele é menor do que operar individualmente esse consumidor. Você consegue absorver inadimplência, você consegue fazer gestão de inadimplência do portfólio. Você não consegue fazer gestão de inadimplência de um indivíduo, porque se ele sozinho inadimplir, você não tem nada de receita. E mesmo em carteiras pequenas, isso é muito difícil. Então você pressupõe que você precisa de ter uma escala grande para você conseguir fazer a gestão disso. Então, por mais que se tente precificar o risco de inadimplência de um consumidor hoje, no atual momento em que você tem carteiras pequenas, isso não é suficiente para você tomar a decisão de entrar em alguns clientes, porque você sabe que se um deles inadimplir, você não consegue administrar aquela inadimplência. Se você tem um portfólio grande, você consegue dentro do portfólio fazer a gestão. E aí sim você consegue definir preços, valores, prêmios que sejam factíveis, que sejam o consumidor concorde pagar por isso. Você consegue fazer aqui também uma redução de custo fixo, porque o custo fixo de operar em clientes muito pequenos, ele acaba ficando muito alto esse custo unitário. Então, um dos desafios que se apresenta ao comerciador varejista é de que ele é um negócio para operar com escala, mas a gente tem que nascer pequeno e fazer um consumidor por dia para em algum momento no futuro você chegar e conseguir ter a escala necessária para operar esses consumidores. Entendemos sim que o varejista elimina as barreiras de entrada e ele é muito relevante que você tenha nesse modelo para você operar. E do lado do operador de mercado, aqui falando da CCE, sob a nossa ótica, ele é sim um operador de atacado. O consumidor de pequeno porte deveria sim estar associado a um comercializador para operar no mercado livre, para ser um agente do mercado livre. Ele não vai deixar de ter os benefícios do mercado livre, mas a sua escala muito baixa não é compatível com o tipo de operação que a CCE deve ter, que é uma operação de agentes de atacado, com toda a sua complexidade de regras que são necessárias dentro do universo que nós operamos para atender o funcionamento adequado do setor elétrico. Então trazer um pouco desses conceitos, antes de entrar aqui nos desafios do crescimento do comercializador varejista. E aí eu vou trazer, antes de entrar na discussão, que eu acho que é a mais crítica, que tem sido a preocupação da maioria dos comercializadores, que é a questão da inadimplência, vou trazer um pouco da experiência que nós vivemos ao longo desses últimos quase um ano, levando a proposta de comercializador varejista para uma série de consumidores e observando as dificuldades que nós temos tido para negociar energia com eles. E a primeira coisa que nos aparece é o desconhecimento da existência da comercialização varejista. Então é bastante comum nós irmos a um consumidor negociar e ao comentarmos sobre varejista, o que nós escutamos é já recebemos aqui pelo menos cinco comercializadores, três consultores, nunca ninguém me falou que existia a modalidade varejista de comercialização de energia. Vocês são a primeira empresa a estar nos falando da existência dessa possibilidade. Isso é natural. Uma vez que as empresas não adotaram, não se sentem confortáveis de colocar isso na praça, elas também não estão apresentando essa solução para os consumidores. E ao levarmos isso, o que temos escutado é que eles desconhecem. Aqui, Rui, acho que um ponto que dá para a gente trabalhar é a CCE de fato colocar essa divulgação no próprio site. Quando a gente pensa em uma empresa, e o dono da empresa vai lá e fala para o engenheiro, vê esse negócio de mercado livre. O primeiro lugar que ele vai cair para consultar, ele vai acabar caindo na CCE. Se você tiver lá um banner grande dizendo, existe a possibilidade do varejista, uma coisa bem didática, simples, no mínimo, o primeiro comercializador, o primeiro consultor que ele receber, ele vai perguntar, e esse varejista? Isso aqui funciona para mim? Inclusive, um dos clientes que nós estivemos, falou, olha, você me apresentou, e da minha análise, é o modelo perfeito para mim. Só que eu desconhecia até agora. Então, o primeiro ponto que a gente se depara é o desconhecimento. O segundo ponto, na hora que o cliente se abriu a negociar a comercialização varejista com você, é a ausência de base comparativa. O Eduardo comentou pela manhã que a complexidade de produtos traz uma dificuldade para o consumidor. Aqui nós temos exatamente a seguinte situação. Você leva o consumidor, fala, olha, eu tenho aqui o preço de mercado, e eu tenho aqui outros valores que estão relacionados aos custos de encargo na Câmara, a operação na Câmara, eventualmente um prêmio de flexibilidade, que isso é difícil, ele não tem base para comparar, para dizer que o valor que eu estou apresentando a ele é justo, que aquilo de fato vai ser compatível com o custo dele. Por mais que no futuro, se ele optar pela comercialização que nós estamos chamando aqui de atacadista, que é essa comercialização tradicional que nós temos hoje, ele vai ter que arcair com esse custo da mesma forma no futuro. Então, ele não consegue fazer essa comparação. E aí, pensar em alguma forma de existir um índice público, alguma informação que ele consiga, no mínimo, comparar isso, e que você possa, inclusive, oferecer, olha, eu vou te oferecer um preço igual ao do mercado atacadista, e vai existir um custo, que é um índice de custos CCE, caso você fosse um consumidor, e isso aqui é um valor público, verificado, e a gente vai adicionar esse valor que você teria se você estivesse no mercado atacadista. Então, pensar em soluções para que você crie essa base de comparação e essa referência para que o consumidor consiga tomar a decisão. E o que a gente tem acontecido, em todas as situações, na maioria delas, é que justamente o espaço que você tem, que seria de atuação do comercializador varejista, que é quando você tem baixo consumo e um baixo número de unidades consumidoras, ele tem sido ocupado pela comercialização atacadista. Porque a hora que você compara o preço de um que não embute nenhum prêmio, não embute nenhum custo de encargo, e isso ele só vai, de fato, conhecer no futuro, a decisão acaba sendo, naturalmente, pelo de menor custo que ele tem na visão hoje. Não necessariamente isso vai se realizar no futuro, mas a decisão tem sido essa, porque existe essa dificuldade de ter uma referência, dele se sentir seguro, que aquele valor que você está apresentando é um valor que, de fato, é justo e ele deveria fechar naquela operação, por mais que, às vezes, ele queira fechar na condição de varejista. Então, aqui, a dificuldade do consumidor em avaliar o que você está apresentando ele, em termos de custo adicional à comercialização atacadista, tem sido uma barreira para fechar mais negócios no mercado. Seguindo aqui em diante, você tem um ponto que é, você conseguir trazer competição para esse mercado, você, aos poucos, vai reduzindo essa margem maior que você tem na comercialização varejista. Outra coisa que o Eduardo mencionou pela manhã também é que o custo da comercialização varejista é mais alto do que a atacadista. E é natural, porque você está absorvendo toda uma série de custos que ele não está tendo, você está absorvendo, então você precisa repassar isso dentro do contrato para esse consumidor. Porém, à medida que você ganha escala e você consegue minimizar o prêmio que você utiliza para absorver as flexibilidades, à medida que você tenha outros competidores, que você crie a base comparativa e consiga ter referência para esse consumidor decidir por comercializador A ou B ou um gerador na condição de varejista, você começa a reduzir e apertar essa margem desse prêmio. Porém, à medida que o mercado cresce também, você vai ganhando escala. E isso vai cabendo dentro do seu custo. Então, aqui nós estamos falando de uma dinâmica onde o mercado existente, ele está engolindo o mercado de varejista. Ele está fazendo isso. Se você não cria, de alguma forma, um mecanismo que incentive ou promova o consumidor a tomar a decisão de ir para o varejista, você dificilmente vai conseguir fazer ele competir com esse mercado que nós temos hoje na mão. Um outro aspecto que tem dentro disso e que só com o crescimento da escala se torna administrável é a inadimplência. E a preocupação grande aqui é a questão da decisão judicial. Se você não consegue destravar a questão de como lidar com as decisões judiciais, enquanto a escala é pequena, você não tem como administrar. E você vai continuar tendo a resistência dos comercializadores em ofertar esse produto. Então, essa questão da decisão judicial restringindo a receita que o comercializador consegue receber, ela é interpretada pelos agentes como a tal quebra de confiança. E isso afasta o interesse por esse modelo. O que se busca aqui é a existência, então, de um mecanismo que você consiga, de alguma forma, mitigar o impacto disso. Acho que é uma discussão importante que se faça se o mecanismo de mitigação dos problemas com a inadimplência judicial, eles devem anular totalmente o seu problema. Uma vez que quem vende energia escolhe um consumidor, também deveria ter o cuidado de fazê-lo, olhando pelo crédito, olhando pela gestão da carteira. Então, é importante que você defina mecanismos que sim, ajude a você não criar um problema sistêmico. Que você não crie uma situação em que um agente que foi lá, construiu o varejista, mas um cliente único dentro da sua carteira foi o suficiente para colocá-lo em default, e ele começa a prejudicar toda a cadeia dentro da comercialização de energia. Para você evitar que se caminhe para isso, o mecanismo de mitigação vai proteger que você mantenha a saúde do sistema. Mas a ideia é que ele não incentive para que você judicialize para ter o direito a receber aquele valor. Então, é necessário pensar num mecanismo que pode ser via supridor de última instância, se um dia a gente caminhar para isso. Enquanto nós não tivermos supridor de última instância, via uma remuneração para o comercializador que seja suficiente para você dar o incentivo da boa gestão, mas que também seja suficiente para ele não quebrar em uma situação de inadimplência com decisão judicial, que lhe obrigue a ficar fornecendo energia permanentemente, sem ter nenhuma receita. Para fechar aqui um pouco sobre todas essas colocações, eu trouxe aqui, na verdade, três reflexões. Trouxe aqui algumas posições em relação a como tratar cada um desses pontos, mas, naturalmente, o que nós estamos fazendo aqui hoje é uma discussão totalmente aberta. Eu gostei muito das apresentações que tivemos pela manhã. As ideias, eu acho que vão fluir muito melhor depois desse encontro. E nós vamos, sim, conseguir trabalhar para avançar e chegar em uma solução que seja factível para o mercado. Mas alguns pontos importantes. A questão da exigência de adesão ao varejista para um segmento específico. Olhando aqui pelo lado de escala e custo da Câmara de Comercialização, por mais que a gente entenda que a Câmara tem um papel de receber os agentes, a gente está falando hoje aqui de 4 mil, chegando perto de 5 mil agentes na CCE, algo próximo a 10 mil unidades consumidoras. Se a gente olhar o Grupo A do Brasil, a gente está falando aqui de 300 mil. É papel da CCE ter 300 mil agentes daqui a algum tempo? Nossa visão é de que não. De que a CCE deveria, sim, ter um papel de atacado. Deve existir, no meio do caminho, uma empresa que seja especializada, com patrimônio adequado, como foi mencionado aqui pela manhã também, que tenha capacidade técnica e econômica para fazer a gestão junto à Câmara e atender todo o regramento que existe. E, por fim, a questão do corte do consumidor inadimplente. Aqui, eu estou trazendo uma proposta de um mecanismo de você mitigar esses riscos, que pode ser na forma de uma receita ao comercializador, pode ser na forma de um supridor de última instância. Existem N formas possíveis de discutir. Não quero ser aqui incisivo e dizer que essa é a única solução, mas acho que aqui é a discussão importante que nós precisamos ter. Sem este incentivo, dificilmente nós vamos ultrapassar a quebra de confiança que a judicialização nos traz e dificilmente nós vamos ter uma adesão grande ao modelo de varejista dentro da comercialização no Brasil. Agradeço aqui a presença de todos e fico à disposição. Obrigado. Na sequência, convidamos o senhor Sérgio Altieri, graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e pós-graduado em Administração de Empresas pelo Insper, São Paulo. Tem experiência de 15 anos no setor elétrico, tendo trabalhado sempre com comercialização de energia, tanto no ambiente de contratação regulada, como no de contratação livre, sua respectiva regulação. É gerente geral da Electrocomercializadora de Energia. Convidamos o senhor Sérgio Altieri. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, um esclarecimento importante. Apesar do meu sobrenome, eu não sou primo nem parente do doutor Rui Altieri. Dizem que as origens da família é a mesma na Itália, mas nós não somos parentes. Então, é um nome forte no setor elétrico, né, doutor Rui? Então, antes de entrar na apresentação, eu acho que minha apresentação vai falar basicamente tudo o que foi discutido aqui desde os primeiros horários da manhã. Eu queria contar um pouquinho da experiência da Electrocomercializadora, na atuação como comercializador varejista. Isso, para a gente, a dificuldade já começou no momento da adesão. O doutor Rui e os outros conselheiros acompanharam o processo da Electro desde o começo. E por ser uma companhia com um controlador estrangeiro, espanhol, o primeiro grande obstáculo que a gente enfrentou foi ter a realizar a alteração do nosso contrato social. A inclusão de um simples objeto social adicional no nosso contrato foi uma luta com o pessoal da matriz de aproximadamente seis meses. Porque eles não entendem, obviamente, não entendem com a profundidade necessária o mercado de energia brasileiro. E até convencê-los de que isso era um requisito para que a gente abrisse uma nova linha de negócio dentro da nossa comercializadora foi realmente uma batalha muito dura, muito dura. Eu não sou advogado, sou engenheiro, eu não sei exatamente a implicação de ter ou não ter essa obrigação de existir esse objeto social dentro de um contrato social, mas é uma coisa que, pelo menos na nossa experiência de um grupo internacional, foi muito complicada. A nossa adesão levou mais de um ano, o que não parece ser algo razoável. E, por todos os motivos já elencados aqui, sendo bastante sincero com todos, a comercialização varejista acabou sendo necessária para a Electro, naquele momento, porque um dos nossos clientes, que seria atendido no mercado livre convencional, vamos chamar assim, no mercado livre atacadista, ele, no meio do caminho, acabou entrando em recuperação judicial e não poderia fazer adesão como um agente. Então, acabou sendo a única forma de a gente viabilizar a migração desse cliente para o ambiente livre. O que também, eu acho que, não é um motivo adequado para você ter um perfil varejista aberto no CCE. Não faz sentido. Então, entrando um pouquinho na apresentação, eu acho que tem, sim, tem mexidas que são mais estruturais na regulamentação, que precisam ser feitas, mas eu acho também que tem coisas que são mais simples, que, obviamente, com uma avaliação jurídica mais aprofundada, que, eventualmente, poderia se pensar em fazer. Uma delas é justamente a questão do limite operacional. Uma coisa que a gente entende é que esse limite operacional, por exemplo, ele poderia ser proporcional ao tamanho da carteira de consumo que o comercializador varejista possui. Por que um valor piso de um milhão, e hoje, corrigido, já está em um milhão e duzentos? E quem tem 100 clientes lá embaixo? Quem tem um? E quem tem nenhum? Em um determinado momento de mercado, você pode ter nenhum cliente embaixo do seu varejista. Então, e esse dinheiro fica necessariamente travado, fica preso, mesmo você não tendo nenhum cliente embaixo de você. Eu acho que a barreira de entrada, que é o próprio patrimônio líquido de 4 milhões, se você não tem nenhum cliente na sua carteira, você não precisa ter um milhão e duzentos, um pouquinho mais, presos como limite operacional. Isso é uma mudança que precisa ser estudada, obviamente, mas se eu considero perto de todos os desafios do varejista, eu acho que é uma mudança simples. Outra questão, essa, na verdade, é uma dúvida, nós como varejista, até agora não sabemos como a gente vai cumprir essa determinação. Que é de um envio de um balanço energético à CCE, auditado por um terceiro, uma auditoria independente, para que a gente continue habilitado como varejista. Realmente, a gente já conversou com vários auditores, e é uma coisa que é bastante difícil você prever daqui a dois, três, quatro, cinco anos, qual vai ser o tamanho da sua carteira, quantos clientes você vai ter embaixo do seu varejista, quais são os contratos de compra de energia que vão lastrear essas cargas que você vai ter lá. Então, eventualmente, se acontecer de forma diferente, a CCE ainda ter a possibilidade de negar, em alguns momentos, a entrada de novas cargas embaixo do varejista. Então, parece uma coisa tão simples, mas isso já cria uma insegurança enorme do lado do comercializador varejista. Então, também acredito que algo que possa ser estudado, ele não está dentro daqueles pontos que eu julgo estruturais da ideia do varejista, mas que poderia ser estudado. É uma simplificação que, na nossa visão, poderia ajudar bastante a diminuir mais um item que gera insegurança hoje para quem opera como varejista. Aqui, eu acho que foi o ponto que todo mundo mais discutiu hoje. Eu queria falar um pouquinho dessa questão da resolução de contrato varejista, resilição. Uma coisa que eu sinto falta também na resolução atual é que em nenhum momento ela entra em maiores detalhes quando existe comum acordo entre as partes. Então, quando resilição é uma palavra, eu estudei um pouquinho isso antes, apesar de não ser advogado, é uma palavra que explica algumas situações de quebra, quebra de contrato não, de desistência de um contrato. Uma delas é a de comum acordo. Esse contrato pode ser resilido de comum acordo entre as partes. Por que um contrato que é resilido de comum acordo entre as partes, ele tem que ser feito um processo todo dentro da CCE com 90 dias de antecedência? É como um acordo. Existe o acordo do cliente varejista, existe o acordo da atual comercializadora varejista, existe o acordo da nova comercializadora varejista, por que 90 dias? Se existe comum acordo, basicamente, são seguir os processos internos da CCE, existem os prazos de modelagem dos ativos, e a gente faz isso com uma, conseguir uma velocidade nessa transição de um, eventualmente, um comercializador para outro, ou mesmo um cliente que opta por retornar ao mercado cativo, muito mais rápido. Então, isso é um ponto que eu acho que, se já é uma coisa que poderia, com a regulamentação atual, estar sendo feita, talvez deixar mais claro. Pode ser uma boa ferramenta. Em termos de resolução contratual, eu acho que, hoje, ouvindo tudo o que foi dito aqui, eu acho que a gente tem duas situações diferentes. Uma situação é da inadimplência, e a outra situação é a questão judicial. São duas coisas que são bastante diferentes. A questão da inadimplência, puramente, eu concordo com o que o Júlio falou pela manhã, se esse fosse o único problema que o varejista tivesse que administrar, isso é precificado. Existem garantias financeiras que hoje já são praticadas no mercado, que você, naturalmente, poderia aplicar dentro do seu varejista. A questão é, primeiro, uma coisa que deveria ser considerada na regulamentação, que foi comentado aqui pelo Daniel, a questão do corte. A inadimplência do cliente varejista para com o seu comercializador, desde que comprovada, e isso é de facílima comprovação, poderia o varejista solicitar a realização de um corte. Não digo corte físico, eu digo corte do ativo que está sob sua gestão. Aí a gente cai na segunda discussão. Para onde esse cliente vai? Ele vai para um supridor de última instância, é aberto um BID para ver se existe algum outro comercializador que pode atendê-lo, mas eu acho que essa é uma situação que eu diria que mataria 90% dos problemas em relação ao varejista, se a gente tivesse isso claramente definido, bem especificado. A questão judicial é mais complicada, e isso de fato pode quebrar uma empresa comercializadora. Você ter que fornecer indefinidamente para um cliente que não te paga uma energia. Isso de fato, alguns montantes aqui que foram citados, da Teca, que inclusive, infelizmente, é da área de concessão da Electro, e em vez de estar com a inadimplência no livre, hoje ela não paga a conta do cativo, é um desastre. Então, talvez nessas situações, a gente tenha sim que ter um tratamento, eu não sei se é um encargo, não sei se é como a doutora Cecília colocou, de uma apresentação da carteira de contratos que tiveram esse tipo de problema ao regulador, para que ele fizesse algum tipo de ressurrecimento, mas isso de alguma forma tem que ser endereçado, porque a inadimplência de um grande cliente dentro de uma distribuidora é algo gerenciável. A inadimplência de um cliente dentro de uma comercializadora, numa situação como essa, que você não tem perspectiva para resolver o conflito, é muito grave. Você quebra uma empresa. Então, as ideias, talvez de fato pensar nesse supridor de última instância, não sei se seria o distribuidor, confesso que eu não sei, mas é algo que tem que ser pensado. Mas tem que ser dividido muito claramente o problema gerado por um eventual liminar, por uma decisão judicial, e um problema de corte por inadimplência. São coisas distintas. São coisas distintas. O corte por inadimplência, hoje, de novo, quando você tem a resolução de um contrato, você pode levar aí 30, 40, até 60 dias para conseguir fazer um processo de mudança de titularidade do cliente para outro varejista, ou para a distribuidora, ou o que quer que seja. Esse prazo são praticamente dois meses de inadimplência que o comercializador teria que sustentar. Então, não é desprezível. Mas isso é muito diferente de novo, muito diferente de uma decisão liminar. São problemas distintos que têm que ser tratados de forma distinta. Não é da mesma forma que se resolve isso. E aqui, basicamente, a questão do comum acordo. Eu só separei o retorno por cativo, porque no próprio procedimento da CCE é tratado de forma separada. De fato, se existe o acordo entre as três partes, o varejista, o cliente e a distribuidora, eu acho desnecessário esperar até 90 dias para que essa coisa se processe. Vamos seguir os procedimentos, os prazos que a gente já tem hoje para modelagem de ativos, já que as três empresas entendem que isso faz sentido e que isso é benéfico para todos. Vou de novo contar o caso da Electro. Esse cliente que entrou em recuperação judicial no meio da migração, ele voltou para o cativo agora. Por que ele voltou para o cativo agora? Porque ele começou, sim, a ter problema de inadimplência junto com a nossa comercializadora. Ele fechou esse contrato num aumento de preços muito elevados. O preço do cativo dele hoje seria mais atraente. A distribuidora está sobrecontratada, a Electro está sobrecontratada, é uma das que estão sobrecontratadas. Então, foi muito fácil resolver a situação sem envolver uma batalha, um litígio para que o problema encontrasse uma solução. Foi bom para o cliente, ele voltou para o cativo, a distribuidora consegue dar condições de parcelamento da conta dele, que a comercializadora não consegue. Foi benéfico para a comercializadora, porque ele se descontratou e os preços no mercado livre tiveram um aumento nesse começo de ano. Foi possível revender essa energia. E foi benéfico para a distribuidora, que estava supercontratada, recebeu mais um cliente cativo na sua carteira, demonstrando o máximo esforço na resolução do problema da sobrecontratação. Então, recado final, eu acho que vamos pensar também que, vamos olhar o copo meio cheio, eu acho que eu apertei algum botão errado. Vamos olhar o copo meio cheio, como o doutor Rui falou, a gente tem hoje quase quatro casos de inadimplência ser problema judicial com clientes livres, num universo de mais de 3 mil, então é pouco. Vamos gastar um tempo também olhando dentro da regulamentação o que pode funcionar de comum acordo e o que pode gerar mais liberdade para os agentes realizarem suas transações. Então, acho que essa é a mensagem aqui do final. Desculpem pelo painel aí. Obrigado. Obrigado. Convidamos na sequência o senhor Franklin Miguel, doutor em Sistemas de Potência pela Universidade de São Paulo, mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-graduado em Planejamento e Operação e Comercialização da Indústria de Energia Elétrica pela Universidade Federal do Paraná e MBA em Gestão Elétrica pela Fundação Getúlio Vargas. Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina e em Direito pela Faculdade de Dom Bosco. É diretor-presidente da Copel Energia desde 2015. Convidamos o senhor Franklin Miguel. Boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer o convite da Bracel, da Anel e da PCE para falar de um tema que para a Copel a gente julga extremamente importante. Nós criamos uma subdiária com a qual estou trabalhando, a Copel Comercialização, há cerca de um ano e em seis meses após a gente entrou na CCE e pediu para ser comercializador varejista e acreditamos que deve caminhar por aí mesmo a questão da migração dos consumidores. Também acreditamos que a CCE não foi feita para o mercado de varejo, é um mercado de atacado. Não foi para isso que ela foi criada, desde o início. Bom, quando a gente pediu para ser varejista, isso foi em janeiro de 2017, nós tínhamos 194 comercializadoras no Brasil e nós fomos a quarta varejista. A gente verificou ali que tinha alguma coisa errada, porque se fosse bom teríamos mais varejistas e só tínhamos quatro. E avançando, estudando os assuntos, enfim, verificando o que estava acontecendo, de fato, aí o problema, conforme o Altieri falou, da Electro, o problema realmente é a questão da inadimplência. Pela manhã a gente discutimos aqui se a inadimplência deveria ou deveríamos promover, foi falado que a gente deveria promover uma discussão de quem fica com esse risco de inadimplência, se seria o mercado ou seria o varejista. A gente tem uma opinião diferente, a gente entende que isso já foi definido pelo mercado, na medida em que apenas quatro consumidores varejistas, apenas quatro comercializadores varejistas pediram para atuar como varejistas. E poucas cargas estão modeladas como varejistas. Mesmo as empresas que têm a opção de atuar como varejistas, elas preferem, como o Kiko falou, a Coppel também tem diversas cargas que a gente faz a representação, dá muito trabalho operacional, um trabalho orgulho, nós temos mais de 150 cargas, que a gente faz toda essa representação entre cargas e usinas, o que poderia facilitar muito se ele tivesse colocado para dentro como varejista. Mas por que a gente não coloca? Porque o mercado optou em colocar, em caso de inadimplência, ratear essa inadimplência para todos os agentes, hoje, credores, que é o critério. Nós já definimos isso. Então, essa discussão, para mim, ela está ultrapassada. Ela, na verdade, foi colocada na mesa quando se criou o varejista e disse que, em caso de inadimplência, o risco fica com o varejista. Aí a gente inverteu um pouco, numa discussão que já estava ultrapassada, onde nós assumimos que a inadimplência... E aí digo, e vou fazer cor ao meu colega que antecedeu, não falamos aqui de inadimplência, que o cara não vai lá, esqueceu da portar garantia, essas coisas que a gente consegue gerenciar, consegue precificar facilmente. A gente tem um termo na Copel, que é a tal da inadimplência patrocinada pelo judiciário. Que é isso que acontece. Esse é um problema que inicia e a gente não sabe quando vai acabar. A gente sabe que um dia vai acabar esse problema quando chegar no STF, que vai dar causa-ganha para as empresas. Mas até chegar lá, nós não conseguimos vencer, a gente quebra antes. Então, essa discussão da inadimplência patrocinada pelo judiciário, para nós, na nossa visão, ela já foi definida e isso é do mercado. E, felizmente, essa inadimplência é pequena. O Rui falou que são quatro consumidores, os valores não são expressivos. Então, na medida em que foi feito o regulamento e foi falado que agora a inadimplência passa a ser do comercializador varejista, a gente, na verdade, confundiu um pouco essa discussão, uma discussão que já estava resolvida. Então, na nossa visão, uma coisa muito fácil de resolver, que não seja nenhuma mudança de lei, decreto, está mais no aspecto ali da CCE, a gente tem conversado, da CCE, não, desculpe, com o Anel, a gente tem conversado com o Anel, permitir que o consumidor, ao se tornar varejista, estiver embaixo de uma comercializadora, hoje ele é cadastrado tanto na varejista quanto na CCE, a resolução prevê isso, mas permitir que a partir do momento em que for identificado pelo comercializador varejista, uma inadimplência patrocinada pelo judiciário, que esse consumidor automaticamente se torne agente da CCE, que todas as contabilizações, todas as liquidações, sejam feitas lá pela CCE. E se ele não pagar, é como é hoje. A gente não, fazendo dessa forma, nós não estamos introduzindo risco algum para os demais agentes que não querem operar como varejista. Não estamos introduzindo risco nenhum, porque esse risco já existe. Ao contrário, é uma forma que a gente lê, que é fácil, e a gente consegue facilmente, rapidamente, começar a operar como varejista. Se isso não for resolvido, pelo menos nós, lá na Copel, nós não vamos partir. Ainda mais nesse momento, pelo fato de ter um grupo que tem distribuição, nós identificamos nesse momento, em função da crise, o grau de inadimplência é muito alto na nossa distribuidora, enfim, no mercado como um todo. Então, colocar algum consumidor para dentro nesse momento, até Saúdo, o colega da Electro, criou uma comercializadora varejista para colocar um cara que tem RJ. Esse realmente é uma grande saída, mas uma situação bastante diferenciada. Bom, basicamente, a mensagem que eu gostaria de trazer é essa mesmo, é de ter esse shift automático para a CCE, desse consumidor uma vez tornado inadimplente, e também entendemos que deveríamos ter alguns limites de tamanho de consumidor para se tornar agente na CCE, de tal forma que a gente comece a forçar mesmo o uso de varejista, como já era no passado, não inventamos, não vamos inventar nada diferente. Pessoal, era isso. Obrigado. Fico à disposição para a pergunta. Convidamos agora para compor a mesa o senhor Frederico Rodrigues. Sim, continua sendo o senhor Frederico Rodrigues. Eu estava na página errada, mas a pessoa está correta. Convido o senhor Frederico Rodrigues, que conduzirá os debates. E convido também os senhores Christopher Flavianos, Daniel Marrocos, Sérgio Altieri e Franklin Miguel, para a discussão dos temas apresentados. Bom, pessoal, vamos abrir os debates aí da tarde. Então, com os palestrantes aqui, depois do almoço, a sessão está aberta para perguntas. Quem se habilita? Eu acho que tem uma pergunta do André. Eu queria colocar um... Bom, André, o da América Energia, eu queria colocar uma questão aqui para a discussão do seguinte. Imaginem vocês que estão com as varejistas enfrentando essas dificuldades no dia a dia, se tivesse um modelo em que, de certa forma, a CCE nomeasse, como substituto das suas atividades de contabilização e liquidação, o varejista. Então, ela delega essa função ao varejista, de tal forma que o varejista também fosse obrigado a manter o cadastro num sistema, digamos assim, na CCE à parte. E quando houvesse um problema, hoje, quando há um problema, o que acontece? Isso é de responsabilidade da CCE, todos os agentes vão compartilhar desse problema. Se houvesse um problema com o varejista, esse consumidor seria transferido para a CCE, se tornaria agente, já com todo o cadastro pronto, num período relativamente curto. Ou seja, se tiraria hoje toda a atribuição da CCE, que é o motivo do trabalho e toda essa questão, porém, havendo alguma questão mais profunda de não pagamento, de implência ou liminares, etc., poderia se transformar em um agente e daí para frente seguiria o caminho que é hoje do consumidor normal. O que vocês pensam de algo assim, tentando um sistema híbrido? Nós estamos aqui em um fórum para debater um pouco ideias e do que fazer para sair da situação atual. Se a gente fizesse isso, que permitiria talvez um faseamento, uma transição um pouco mais suave, vocês acham que isso poderia ser um caminho? O que o varejista hoje tem como obrigação? Ele teria como essa obrigação. A inadimplência, ele tem também os instrumentos para poder exercer garantias que ele recebe para colocar. Agora, se há alguma coisa, depois de um certo período, que não coberto pela garantia, ele fala, agora eu não quero mais, daqui a 90 dias eu não quero mais. Ou, se ele tem uma liminar, alguma coisa grave, que ele contratualmente consiga se proteger, dizendo, neste caso, você volta para a CCE, volta não, você passa a ser agente, você tem um sistema híbrido que tira todo esse trabalho e é o varejista como é hoje, vamos dizer assim. A única coisa é, nesses casos, ao invés de nomear um provedor de última instância, de pensar como repartir as perdas, etc., ele seria o que acontece hoje. Ele já tem essa parte das perdas dentro da CCE. Então, vamos lá. O que eu estou entendendo. Na prática, eu estou definindo quem é o provedor de última instância, que é o mercado todo. Eu vou colocá-lo na CCE e o custo dele vai ser rateado por todo mundo. Quando eu coloquei a questão de ter um mecanismo mitigatório, você pode ter N formas de fazer. Você pode existir, de fato, uma figura que é o provedor de última instância, definido, e ele vai receber esse cliente, e vai ter lá um preço, que inclusive vai ser um preço maior do que o preço dos demais, e ele vai ser remunerado por receber esse tipo de cliente, e na receita dele, você vai estar prevendo esse tipo de situações. Ao você colocar no mercado, você vai ter que prever também que o mercado vai trabalhar com essas situações. De tempos em tempos, todo mundo aqui vai receber um cliente na Jim Plant, lá na CCE, e vai pagar pela conta dele. São mecanismos diferentes. Um é definido nesse provedor, talvez ali você tenha um controle melhor, de fazer a gestão disso. Você deixar totalmente aberto, qualquer problema, você coloca ele no CCE. O meu ponto é, pode parecer uma solução, mas você não pode isentar totalmente o ônus do comercializador. Porque, senão, você pode estar criando um incentivo para que você não tenha um cuidado na gestão desses clientes. Eventualmente, você pode até ter situações de má fé, e vai jogar tudo isso no custo de todo o mercado. Então, como efeito mitigatório, ok, desde que seja um pedaço. Eu acho que não dá para ser 100% isentar o comercializador da responsabilidade de atuação. Isso vale, seja para um mecanismo como esse que você propôs, seja para qualquer outro mecanismo de recolhimento, de alocação no provedor de última instância. Você tem que continuar existindo algum incentivo para que se faça uma gestão e que, ao acontecer a situação de inadimplência, o comercializador sempre tenha um benefício em continuar lutando para encerrar aquele problema. Agora, isso, a gente está considerando essa situação, justamente na situação de judicialização, que eu não consegui cortar o cliente. Isso aqui é, para mim, o segundo ponto. O primeiro ponto é que a gente precisa criar uma cultura e avançar na questão de cortar efetivamente os clientes. Então, acho que esse é o meu ponto em relação a isso. Só queria fazer, antes de continuar, só uma observação do seguinte, quer dizer, em termos de responsabilidade, o comercializador já é penalizado, porque, no fundo, ele vai ter que brigar para exercer a garantia, e a garantia pode, eventualmente, não cobrir o prazo integral. Ele tem um delay nisso tudo, com o custo financeiro e tudo mais, além de enfrentar, eventualmente, questionamento jurídico em cima disso. Esse é o ponto. Outro ponto é o seguinte. Quando a gente fala do varejista, acaba fazendo mais sentido o varejista ser o menor. Todo mundo pensa no menor consumidor, que esse é o que realmente faz mais sentido. Não é alguém que consome 20 megamédio que faria esse sentido num primeiro momento, pelo menos. Então, aquele pequeno, e se a gente for falar de prática de mercado, o que ele consegue de economia hoje, um consumidor migrando para o mercado livre, com relação ao cativo? 20%, 15%, enfim, não precisamos detalhar o número, mas não foge disso. Se você pegar contas pequenas, que são realmente aqueles pequenininhos, ele acaba tendo em números absolutos hoje, uma economia talvez de 15 mil por mês. Se você alocar um outro custo em cima disso, já tem um custo natural alocado pelo varejista, vai falar, eu estou assumindo algumas coisas que eu preciso ter uma remuneração. Se você alocar mais custo de risco, fica praticamente inviável, porque em termos absolutos, ele pode falar, eu estou tendo uma economia de 5%, mas que dá 3 mil, 4 mil reais por mês, não vale a pena, deixa como está. Então, é por isso que eu acho que pegando e voltando para esse tema, e, aliás, diga-se passagem, como até o Kiko comentou, essa situação que já existe hoje, hoje já é dentro da CCA isso. Você tira todo o trabalho num primeiro momento, numa fase, e depois vê como você progride nessa absorção do que está acontecendo. Pode ser que daqui a alguns anos se diga o seguinte, olha, de tantos consumidores, pouquíssimos, se a gente pegar 4 em cima de 6.800, dá menos de 0,05%. Talvez sejam muito poucos que voltem para a CCA. Só uma observação. Parece que é a ideia do Franco, que ele apresentou, não sei se você quer fazer alguma coisa, mas vocês dois falaram disso. Exatamente o que você falou é o que a gente defende. O consumidor, ele se torna, fica abaixo do varejista, o varejista tem que ter todos os mecanismos de solicitar garantia financeira, chega um momento onde o consumidor deixa de pagar, deixa de portar a garantia financeira, você comunica a ele que ele vai ter que procurar o fornecedor ou voltar para a distribuidora. Nesse momento, ele consegue uma liminar, impedindo o corte. Nesse momento, a gente é avisado, como varejista, a gente comunica a CCA, e a CCA, toma que isso aqui não é mais responsabilidade. Esse problema é social, esse problema não é do varejista. E a CCA, por sua vez, vai tentar, junto à distribuidora, tentar cortar o cara, também não vai conseguir, vai ser rateado para todos os escritores ou critério que hoje, talvez, seja alterado aí na sequência. Mas é exatamente assim que a gente pensa. Só complementando aqui, hoje, nós estamos falando aí de 80% dos consumidores que consomem 20% da carga, e 20% dos consumidores que consomem 80% da carga, que não são os elegíveis ao varejista. Então, hoje, nós estamos falando do número grande de consumidores, com uma carga pequena e com uma de implência pequena. Agora, o que o Daniel colocou aqui, é verdade, se você não tem histórico, como é que você vai fazer uma análise de que preço você vai colocar para esse consumidor quando você traz ele dentro da varejista? Então, você vai ter que arrumar um produto pior do que você tem dentro das outras condições. Então, isso é óbvio. Se eu tenho que instituir um risco maior para esse consumidor, que é menor, mas eu não tenho histórico, e eu vou ter que colocar ele dentro da minha carteira, o produto que eu vou dar para ele é pior do que o produto que eu vou dar para o consumidor livre, que vai migrar e que vai ser um consumidor livre e que vai dar trabalho na CCR. Agora, imaginando que nós temos ali 5 mil consumidores, a grosso modo, 4 mil consumidores elegíveis e que consomem 20% da carga, e esse histórico nós já temos, nós temos 15 anos de mercado livre com uma inadimplência conhecida e baixa. Baixa porque nós estamos falando de energia elétrica. Na hora que eu vou analisar isso, eu vou concentrar todo o risco dentro daquele consumidor único que está ali entrando e que pode ser o problema que eu venha a ter no futuro. Então, se eu estou pegando, vamos imaginar que o mercado não abre mais, vamos imaginar que nós temos 5 mil consumidores hoje, e como o Júlio falou, por que foi criado o varejista? O varejista foi criado para diminuir a quantidade de agentes, a CCR não é o mercado, é uma câmara para o varejo, ela é uma câmara para o atacado. Então, se eu pegar esses 4 mil hoje e colocar para dentro das comercializadoras varejistas, várias que vão aparecer aí, que vão querer agregar carga desses consumidores, vão querer registrar os contratos, que não são só com eles mesmo, são contratos com terceiros, mas ele vai poder otimizar esses contratos, ele vai poder fazer a venda da sobra da energia, sem ter que fazer sessão de cada um desses contratos, ele vai conseguir uma garantia melhor no banco, porque ele vai fazer isso por uma questão global, em vez de fazer por uma questão individual, e ele vai conseguir reduzir esse custo, ele vai conseguir um desconto da CCR, porque ele está melhorando muito a operacionalização da CCR. A gente não mudou nada do que tem hoje. Hoje é exatamente assim, são 5 mil consumidores que estão lá na CCR, todo mês, operando como se fossem grandes cargas, como se tivessem grandes riscos, e eles não são nem grandes cargas, nem grandes riscos. Mas acho que o que o Franken falou aqui, é muito feliz, a gente já tem um modelo, esse modelo funciona, esse modelo ainda de implência é baixa, esse modelo já existe, esse modelo está aí há 15 anos. Por que nós vamos criar uma série de outras coisas que vão incrementar custo para esse modelo? o que a gente quer é simplificar ou o que a gente quer complicar? Se a gente quiser complicar, a gente pode ter N formas de complicar. Agora, se a gente quer simplificar, a gente tem que pegar o que a gente tem, que isso é o que o Andrew falou, você pegar esses consumidores que já estão aí, e você pode colocar eles para dentro da tua varejista, fazer uma gestão de uma carga só, uma gestão de um contrato só, você pode receber contrato de terceiro, porque hoje, esses consumidores que estão fora, eles têm dois, três, quatro contratos. Então, não adianta também eu fazer um processo para daqui para frente, porque daqui a pouco a CCA vai ter 10 mil consumidores livres e o varejista vai ter mil, não vai adiantar nada. Se a ideia é tirar esses 10 mil, a gente tem que começar a pensar como a gente tira os que estão lá hoje. E para tirar os que estão lá hoje, a gente vai ter que adaptar o varejista ao mercado, não criar um varejista diferenciado que tenha uma série de outras situações, de uma série de outros modelos e que a gente vai ter que apresentar como uma opção para aquele consumidor que, como o Daniel falou, nem ouve falar de varejista. Então, o que você tem que chegar para eles é o seguinte, olha, eu te cobro para fazer gestão X, eu consigo te dar 20% de desconto se eu colocar todas essas cargas aqui dentro do meu varejista. Aí eu consigo otimizar a minha gestão, eu consigo otimizar a gestão da CCE e eu não mudei absolutamente nada, eu não criei uma inadimplência maior do que o mercado tem hoje e nem vou criar para o futuro, porque essa inadimplência desse consumidor pequeno, ela vai ser tão pequena que ela não vai fazer nem cosquinha no mercado. Agora, quando eu estou olhando isso no meu portfólio, na minha agenda, dentro do meu negócio, eu tenho que precificar isso, eu precifiquei isso, eu perdi a competitividade desse produto. Esse é o problema. Mais uma pergunta ali. Boa tarde a todos. Alessandro, do Grupo BC Energia. Aproveitando a fala do Christopher, eu vejo dois pontos aqui interessantes. Primeira questão da alocação daqueles que já entraram dentro da Câmara, ou seja, nós temos aí 5 mil agentes de consumo que já estão no mercado livre, e nós temos um potencial muito grande, principalmente alocado em pequenos consumidores, para a expansão do mercado. E aí, nesse contexto, eu queria dividir a pergunta em duas linhas. A primeira linha, eu entendi que é a viabilização da transferência daquela carga que já existe no mercado livre para varejistas, ou seja, a gente estaria alocando aí, para diminuir um pouco, a questão operacional dentro da Câmara, e otimizar resultados e tudo mais. E aí a gente vai esbarrar em uma série de questões que já foram colocadas, uma delas na imprensa, que eu acho que é muito grande. Mas o próprio risco de contraparte, quando você fala em assumir legado, contrato legado que já existe, enfim, a gente tem uma questão aí do varejista ter também que assumir a contraparte nesses contratos. Mas aí a minha outra preocupação é em relação à expansão. Quando a gente fala em crescimento do mercado livre, a gente está falando aqui, como o Daniel colocou, são 300 mil possíveis clientes em A4, e todos eles majoritariamente consumidores especiais. E aí eu queria ver como é que está a opinião de todos aqui, enfim, em relação à questão de lastro, porque aí a gente gera um outro problema. Aí eu vou olhar para pegar o Grupo BC Energia e montar uma varejista, não sob a ótica apenas da inadimplência, mas sob a ótica do lastro, porque eu tenho uma obrigatoriedade de 100% de energia lastreada para o consumidor, que vai cair sobre as minhas costas, e não mais sobre as costas do consumidor. Eu, como varejista, vou assumir essa responsabilidade. E uma responsabilidade estreita em um tipo de energia com escassez declarada, frente ao potencial de crescimento, e sem muita perspectiva de solução, pelo menos, concreta. Fala-se muito, mas, enfim. Aí vem a minha pergunta. Quais são essas perspectivas? Como é que eu aqui, ou qualquer outro comercializador que tem interesse em expandir para o varejo, pode enxergar em um ou dois anos a primeira base da contratação, que é o lastro. Espera aí, vou ter que botar toda essa carga de consumidores lastreada, energia incentivada, como? E aí, talvez não seria o caso de a gente pensar em uma ação em que o varejo faça sentido quando eu deixar de ter uma exigência de lastro, e começar a pensar mais no contexto de liquidação de commodities, e aí, sim, ter um agente operador, como tem lá na Colômbia, onde todos têm que operar via comercializadora, mas onde você não tem algumas restrições que existem no Brasil. Ou seja, o que me parece, o que a gente sentiu de manhã aqui, é que o modelo, tanto da Colômbia como do de Portugal, eles são, parâmetros são, mas acho que eles partem de premissas diferentes do Brasil. E aí, talvez, a gente tenha que voltar um pouquinho à discussão, e queria saber a opinião de cada um de vocês em relação a isso. Ok, vamos abrir e começar. Você, Frank. Bom, sempre que você segmenta a energia, ou o tipo de energia que chega até um consumidor, você acaba diminuindo a liquidez daquele negócio, daqueles segmentos. É evidente que quem trabalha com comercialização quer que acabe com essas reservas de mercado e que tenhamos um único tipo de energia que atenda todos os consumidores, e todos os consumidores do Grupo A, até fazendo referência ao número, o número que a gente tem é 190 mil unidades consumidoras, todo o Grupo A se tornando livre. Não é muito. Em relação ao que você colocou hoje, considerando a situação atual da regulação, dos requisitos legais, nós entendemos que não há falta de lastro incentivado, a gente entende que tem lastro suficiente para atender toda a carga que já migrou e ainda a carga que está nas distribuidoras, na situação atual. O que tem é um valor mais caro desse lastro, o spread é maior, mas a energia tem. Acho que basicamente é isso. Perfeitamente. De certa forma, hoje você faz isso, quando você chega para um consumidor, e o Kiko colocou isso, você chega para um consumidor e fala o seguinte, olha, eu vou te atender com flexibilidade 100%, toda a tua medição, é como se ele fosse um varejista. E você já precifica isso, você já vende esse tipo de produto, só que você deixa ele na CCE com risco de influência. Você coloca ele para dentro, já está precificado, tem os custos adicionais que ele paga na CCE que você passaria a pagar para ele, que é o que falta precificar. Mas precificar um consumidor 100% flexível, todo mundo já faz isso. Mas acho que a sua pergunta foi se há lastro de energia incentivada suficiente para atender um crescimento do mercado de consumidores especiais, é isso? Na verdade, a pergunta é como o varejista assumir o risco da existência ou não desse lastro para pensar em futuro de expansão, como o Daniel falou, começa com 8, com 10, com 20, mas espera aí, não para uma estrutura de pé de varejista em larga escala. Então, como o comercializador, como o empreendedor, mitigar esse risco ou trabalhar com esse risco? Porque, assim, por mais que falhe, tem lastro, tem, a gente sabe o quanto tem, e a gente sabe que a possibilidade de expansão é maior. E aí a gente vai precificar isso, aí eu volto ao que falou, a gente deixa de ter competitividade, porque, enquanto você dá para o consumidor, o consumidor tem a possibilidade de dar a composição do lastro. Por exemplo, a questão 100% de flexibilidade é um critério para alguns consumidores, não para todos, e de algumas empresas, que também tem geração agregada. Então, a minha pergunta é essa, como, enquanto comercializador, possibilitar, a gente está falando aqui, de crescer, de colocar o energista no tirado papel e botar para funcionar. E me parece que esbarra nessa questão do lado também. Lógico que a questão da expansão, ela tem que vir baseada também na oferta de energia aderente àquele grupo que vai expandir. Então, se você vai expandir para 300 mil unidades, ou 20 mil unidades, ou 15 mil unidades, você tem que avaliar se existe energia suficiente para esses consumidores, senão você tem que adequar os limites para que essa energia exista, senão você está jogando o consumidor numa armadilha, não só o consumidor, como todo mundo, numa armadilha. Então, eu acho que essa análise, esse problema já está, de uma certa forma, em pauta, e isso, imagino, espero que seja resolvido em breve, e que isso seja adequado para esse contexto. Agora, quando você é um comercializador varejista, e você está vendendo essa energia para esse cliente, essa análise já está embutida no teu cálculo, porque se tiver lastro, não tiver lastro, o consumidor vai consumir, o que ele consumir, você vai ter que arcar, e se ele tiver um contrato e ficar short, você vai ter que ir no mercado e comprar essa energia e colocar no ponto de carga dele. É quase o que a gente tem que fazer hoje, porque hoje, se o consumidor ficar short, você tem que ir lá comprar energia, de uma certa forma, botar na conta dele, mandar a nota para ele, e se ele não pagar, você continua, de uma certa forma, com essa inadimplência. A inadimplência, ela é normal. Você tem lá um contrato, você tem um preço, você tem garantias, tem consumidor que paga atrasado, tem consumidor que não paga, a inadimplência é realmente baixa na prática, mas essa, como todo mundo falou aqui, essa inadimplência, ela está na conta, ela não incomoda. O que incomoda é realmente você pegar uma empresa que fique cinco anos com uma ação judicial, sugando energia, que nem um vampiro da sua conta, e vai fazer isso, provavelmente, na hora que o preço estiver a 500 reais por megawatt-hora, porque se estiver barato, ele paga. Então, esse risco, quando você tem que precificar, você não consegue colocar isso no cálculo do varejista para fazer essa análise. Agora, a gente tinha que olhar o varejista um pouco mais como um facilitador, uma empresa, um agregador. A gente levou algumas sugestões lá para a CCE, de criar um agente agregador, que é você pegar eventos, que esses consumidores têm que fazer, e agregar isso tudo em um evento só. Então, você tem que pagar a contribuição associativa, você tem que pagar lá 800 contribuições associativas, paga uma, e você cobra do cliente, é pulverizado isso. Dificilmente você vai ter uma inadimplência ali, você evita de abrir processo de desligamento, um monte que acontece. Então, a mesma parte de medição, se você conseguir juntar essa medição, como o Daniel falou, você cria os benefícios de você operar quase com uma carga só. Então, você tem várias vantagens de poder operar desse jeito. A única desvantagem que tem é que você vai ter que montar um produto que você não consegue vender, porque ele é mais caro do que o produto original. E aí, a questão é assim, se o cliente for bom, ele não vai querer, porque ele vai querer ir para o mercado e comprar energia mais barata, se ele for ruim, você não vai querer. Porque você não vai querer vender energia para um cliente que está com problema ou em recuperação judicial. Então, o que a gente precisa olhar, o varejista, se ele é realmente um facilitador da CCE, um facilitador do processo da CCE, o que a gente tem que fazer é criar um mecanismo facilitador. E ele não pode ser um mecanismo complicador além do que a gente já está complicado hoje, porque aí não vai sair mesmo. Falar um pouco aqui, a questão do como é que o varejista pode ajudar. Acho que o primeiro ponto é, sim, ele tem o papel de construir essa escala. Hoje, o que a gente faz é sustentar essa gestão da variabilidade em cima da comercializadora atacadista. Então, dentro do grupo, você colocou o varejista ali e você está emprestando essa qualidade do seu irmão mais velho para sustentar o varejista hoje. Mas ele tem o papel de crescer e absorver essas variações. E aí, naturalmente, à medida que você constrói essa escala, você consegue reduzir o prêmio que você cobra do consumidor. Olhando do lado do investidor em geração, o que eu faria hoje? Eu avaliaria a questão do lastro. Eu entendo que é um ponto crítico para o comercializador, ter esse lastro para atender o futuro. e a gente tem que construir uma visão de que, se eu tenho uma carteira grande, a exemplo do que é a distribuidora. A distribuidora tem uma carteira grande, faz lá um contrato de 20 anos, e ela não tem um contrato de 20 anos com o consumidor cativo. Mas ela olha e acredita que aquele consumo vai continuar existindo, gente entrando e saindo. Então, o comercializador, ele tem que chegar em um nível de escala que ele também tenha isso. Eu vou ter um volume de consumidores na minha carteira e vai entrar gente e vai sair gente, mas eu vou sustentar um volume de energia e o lastro vai ser essencial para que eu consiga defender a manutenção dessa carteira. Mas o prêmio que eu cobro da gestão da flexibilidade do consumidor, ele vai ter que ficar no comercializador, porque vai ser custo dele. Vão se realizar riscos, vão se realizar inadimplências, ele vai precisar disso para fazer a gestão. E vai repassar, vai pagar para o gerador o valor daquela energia. Pensando num investidor de fonte incentivada, hoje, pensando da rebra como é hoje, desconto na TUSD, e existindo hoje aqui uma reserva de mercado, eu não sei se daqui a alguns anos isso vai continuar existindo e se vai ser dessa forma. Então, o que eu pensaria é, a fonte renovável vai continuar tendo algum tipo de incentivo ou benefício, justamente por ela entregar o lado ambiental, e isso é um compromisso do nosso país com a questão ambiental. Então, vai continuar existindo um tipo de benefício. hoje, você precifica escassez e precifica o prêmio desse benefício, que hoje é o desconto na TUSD. Isso tudo compõe o spread entre as fontes hoje. Não serão mais essas duas parcelas que comporão spread no futuro, possivelmente. A questão de escassez pode deixar de existir, se eu deixar de ter a reserva de mercado da fonte incentivada. Mas o benefício da fonte renovável, esse tende a continuar a existir. Então, pensando como investidor, de uma forma prudente, nesse tipo de fonte, eu só consideraria o prêmio da fonte renovável, mas eu consideraria, sim, que essa fonte vai continuar sendo necessária, e que ela tenha um papel junto a esses comercializadores de atender os consumidores, principalmente do lado do varejista, do lado do cliente menor. Mas ela continua sendo necessária, e é um lixo para os comercializadores fazerem esse laço de longo prazo. Obrigado, Daniel. Anotei mais três perguntas. Eu tenho o Gamero aqui primeiro, depois o Aline, depois o Taro. Boa tarde, Luiz Gamero, Traydener. A minha pergunta é para o Franklin, e também gostaria de envolver os colegas de Portugal e da Colômbia nessa mesma pergunta. Frank, você participou das discussões iniciais, inclusive junto com a atual área de distribuição, dentro da ideia que uma das soluções, por exemplo, para resolver a inadimplência judicial, que você caracterizou como um problema social, seria nós esquecermos a figura do comercializador ou gerador varejista e deixarmos isso dentro da distribuidora, ser a distribuidora varejista, onde toda a tratativa de liquidação e contabilização seria feita pela própria distribuidora, da mesma forma que é feito hoje com a geração distribuída. isso também impediria, facilitaria você não criar um novo número da unidade de consumo que já está caracterizada na distribuidora, você criar um novo número lá no operador de mercado que é a CCE. A pergunta que eu faço para você e também gostaria de escutar dos colegas de Portugal e da Colômbia, você acha que isso seria factível a gente manter a distribuidora varejista usando a mesma unidade de consumo as tratativas da operação de mercado, por exemplo, contabilização e liquidação serem feitas pelas distribuidoras e em função de você ter participado dessas reuniões com a tua distribuidora e eu queria saber como que isso funciona em Portugal e como que isso funciona na Colômbia. Partindo da premissa do seguinte, a Lei nº 9.074 permite que o poder concedente abra o mercado, poderia abrir o mercado amanhã, bastaria um decreto, independente de contratos legados ou não, a Lei nº 9.074 já permitiria, se o Ministério quisesse, colocar 76 milhões de consumidores liberados para o mercado livre. porque várias situações que foram colocadas aqui poderiam resolver, vamos dizer assim, se a gente mantivesse, mantivesse somente a parte de alta tensão, mas quando a gente pensa mais à frente na baixa tensão, não faz sentido sair lá da distribuidora e também tem um outro registro lá na CCA, por mais que fique pendurado debaixo do comercializador varejista. Então, a pergunta, Frank, para você, você acha isso factível? É possível, por mais que a gente tivesse que alterar a parte de legislação? E depois gostaria que os colegas aí de Portugal e da Colômbia colocassem para nós. É só lembrar que essa ideia já foi apresentada no grupo técnico da Bracel, inclusive os comercializadores lá presentes que fazem parte de um grupo econômico com distribuidoras ficaram de estudar melhor esse assunto, talvez dê uma resposta. Então, eu ampliaria também para o Daniel. Perfeito. Por favor. Então, Gamer, quando a gente discutiu isso, a gente começou tentando achar uma solução para inventar o problema do consumidor receber duas faturas e pagar apenas uma, que seria a fatura do fio, e a gente não ter como cortá-la. Ou ele tivesse uma decisão judicial que, em função de ele estar pagando o fio, a decisão judicial impedia dele receber o corte. Basicamente, era essa o pano de fundo. Aí, o que foi proposto era que a gente passaria a registrar os contratos contra as distribuidoras daquele consumidor para que a distribuidora pegasse essa energia juntamente com a Parque Fio e ela passaria a faturar uma única vez o consumidor, uma única fatura. E daí, se o consumidor não pagasse, ele não tinha nem como escolher, ele receberia o corte. Esse era o objetivo, pelo menos esse é o pano de fundo. Eu acho que isso é factível, mas, vendo a apresentação do colega de Portugal, a gente não precisa chegar até lá. Me parece que, se unificarmos as faturas, e daí não precisamos fazer igual a Portugal, porque eu acho que Portugal tem uma situação diferente, porque tem um grande player de distribuição, a gente pode unificar as faturas do comercializador lá na distribuidora, a distribuidora faturaria para nós, não teria opção de escolha agora do que o consumidor pagar, e se não pagar, vai para o corte, e se tiver uma inadimplência em cima de tudo, enfim, daí realmente é um problema social, a distribuidora tem isso na tarifa, de certa forma, e a gente lida com isso. Então, me parece que essa ideia, na época, me pareceu muito boa, mas quando o Portugal apresentou aí essa unificação como eles fazem lá, talvez a gente consiga resolver o problema unificando as faturas lá na distribuidora. É isso que eu imagino agora. Só comentar um ponto aqui, Gamedo. Primeiro ponto, a nossa visão é de que a distribuidora é o agente de medição, de fato, desses agentes, e eles não precisam estar modelados na CCR, esses agentes. Acho que em relação à proposta que foi apresentada, existe uma única diferença que a gente vê. a proposta que foi colocada foi de que o comercializador faz um registro para a distribuidora e ela entrega energia para o consumidor e ela faz o faturamento e assume todos os ônus e riscos com o consumidor. Dado que a gente está defendendo hoje a abertura de mercado, que o consumidor vá se relacionar com a comercializadora, que ela crie produtos diferenciados, que a gente possa inovar com o consumidor para oferecer isso para eles, nos parece fazer mais sentido, na verdade, o contrário. A distribuidora vai receber de você lá, sua empresa tem um milhão de consumidores, você vai indicar para ela o número da unidade e ela vai medir e vai falar, olha, a CCR, está aqui o consumo, o horário, o período, dos um milhão de consumidores do Gamedo. E aí, você, comercializador, recebe na CCR esse consumo e você é responsável por atender o lastro deles e aí, na dimplência, toda a questão de ônus, você está fazendo a gestão, que afinal de contas o cliente é seu. A discussão que a gente está tendo é de fato tirar a distribuidora do papel de suprir energia para os consumidores. Ela não supriria energia mais para ninguém a discutir a questão de última instância, se vai ser a distribuidora, se não será ela, mas o objeto da discussão que nós temos tido é de que a distribuidora não suprir mais energia, mas ela concorda com você que ela tem que ser o agente de medição, a gente não vai ficar modelando milhões e milhões de cargas micro na CCE. Tem que existir um processo sistematizado em que ela identifica esse cliente, quem é o supridor dele e vai lá na CCE e indica de forma agregada. Então, nesse ponto, acho que nós estamos convergidos, nós temos só a questão de como é que a gente trata a questão dos contratos. Eu pergunto aos nossos convidados em Colômbia e Portugal, se entenderam, se dentro do modelo de vocês, tem algum sentido essa pergunta da Dra. Cecília. Por favor. Bom, espero contestar a pergunta, isso é o que entendem. O nosso caso, todos os comercializadores estão em igualdade de condições, e ante o usuário, quem importa é o comercializador, quem o atende e quem tem a cara ante o usuário é o comercializador. O resto da cadeia estamos atrás, o usuário não nos ve. Então, não está o comercializador do mercado maiorista e o comercializador do mercado minorista, mas nós só temos um comercializador. Agora, esse comercializador pode ser independente ou integrado com o distribuidor, mas isso é um tema dele. Frente a esse usuário, então, quem responde por todo o processo e quem assume todos os riscos desse usuário é o comercializador em consequência. Como procede o tema do corte para entenderse, para coordená-lo com o distribuidor. Então, o comercializador tem que dizer ao operador de rede quanta energia que tem que cortar. E o operador de rede deve confirmar se pode fazer o corte ou não, porque pode haver causas técnicas, condições técnicas por as quais não pode fazer. Por exemplo, dentro de esse mesmo circuito há um hospital, não pode cortar. Então, é entre eles dois que coordenam o corte ao usuário e a responsabilidade comercial do distribuidor é para com o comercializador, não com o usuário. Ok, doutor Eduardo. Fazendo também a ressalva de ter entendido bem a questão, o modelo em Portugal passa por uma gestão única dos clientes com os comercializadores. O distribuidor, em circunstância nenhuma, fatura energia. O distribuidor, em Portugal, não fatura nunca energia. E isto aplica-se às questões, inclusive, de geração distribuída. Na questão da geração distribuída, as obrigações de medição, quer do consumo, quer da carga que é gerada, continuam a ser do distribuidor, que gera o parque de equipamentos de medida e tem que passar toda essa cascata de informação para os comercializadores, para o respectivo processo de faturamento. A cadeia logística é pesada, é difícil e é complexo pôr de pé uma cadeia logística para assegurar o funcionamento deste modelo. Mas mais importante do que pensar na complexidade que as cadeias logísticas tenham, é importante pensar no racional do próprio modelo. Tem que se criar um modelo que seja racional, que seja operativo. Do ponto de vista de legislação europeia, nem sequer era possível nós termos cambiantes a um modelo em que é o comercializador que fatura o cliente final. porque isso pelo normativo europeu está impedido. E, portanto, fica claro que tudo tem que ser gerido na relação direta entre comercializador e o cliente. Incluindo a gestão dos riscos que estão subjacentes ao pagar ou não pagar a fatura. sendo certo que os comercializadores têm que fazer e honrar o pagamento daquilo que é a componente dos usos de rede, a componente do acesso ao distribuidor. Se não o fizerem, entram em cumprimento do seu próprio instrumento contratual e daí decorrem algum tipo de implicações. A título de exemplo, um distribuidor ou um comercializador que não paga a fatura dos acessos ao respectivo distribuidor deixa de poder ter clientes. Portanto, perde o direito a poder migrar clientes, a poder gerir a sua própria carteira. E em situações extremas, ele é retirado do mercado e os clientes são transferidos para o comercializador do último recurso. Na questão da geração distribuída, há uma pequena cambiante que o cliente pode fazer que é optar por vender a energia que gera em excesso a outro comercializador que não o comercializador que lhe fornece a energia no consumo. Porque o net metering não é feito, em Portugal não existe net metering da energia entre geração e consumo. Para cada hora é apurado um saldo de geração e um saldo de consumo. se o saldo de consumo é superior ou de geração ele está digamos no contrato de fornecimento enquanto ponto de carga se o saldo é contrário está no contrato de fornecimento de energia à rede que pode ser com o mesmo comercializador ou com outro comercializador. Obrigado, acho que foi respondida. Nós temos mais duas perguntas então para fazer o encerramento. Tiago, da Energiza, boa tarde, pessoal. Mais uma orientação, vamos ver como é que fica a situação, voltando um pouquinho à situação anterior, a gente se encontrou a solução para um consumidor que se encontrou a solução que se encontrou para um consumidor em geração de alta e a probabilidade de se tornar inadimplente é alta. E aí, voltamos, então vamos torná-lo um agente. um agente consumidor livre ou especial. Como a gente transforma um cliente desse, um consumidor desse para um agente livre ou especial sendo que ele está em recuperação inicial? E a questão seria se é pouco ou não ou se é justo ou não. Certo? Eu não sei se tem resposta para isso, Júlio, você sabe a resposta para isso. Algum de vocês quer comentar? Mas acho que é uma semântica, só porque hoje há consumidores que se tornaram livres numa época que eles não estavam em RJ e hoje estão em RJ e estão na CCR. Então, o fato de um consumidor estar em RJ na solução que a Electro deu e na solução que está sendo desenhada, ou pelo menos se propôs aqui, ele deixou de pagar por uma inadimplência motivada pelo judiciário e ele passar a ser agente da CCR, evidente que tem que mudar as regras e permitir que consumidores em RJ se tornem agentes. Mas eu não vejo um problema, porque nós temos agentes em RJ que são agentes da CCR. Posteriormente, mas estão em RJ, quer dizer, o risco existe, nós não estamos criando nada de novo. A questão não é mudar uma regra, se tornar um inadimplente um agente e jogar ele na câmara para poder dividir o custo daquele consumidor. A questão é esse mecanismo já existe. se ele pode ser um consumidor e ele vai entrar na câmara para ser um consumidor, ele pode ser um consumidor agente ou ele pode ser um consumidor da varejista. Ele ser da varejista não transforma ele num consumidor melhor ou pior, transforma em um consumidor igual. O que você está fazendo é manter essa igualdade, não está tendo uma alteração dessa igualdade e eu não estou devolvendo ele para o mercado quando ele ficar inadimplente. O conceito é ele já está no mercado, ele é do mercado. O que eu estou fazendo é melhorar a operação dele. O que eu estou fazendo é trazer ele para o benefício de agregar esse consumidor com outros consumidores e fazer essa gestão mais racional. A gente está olhando assim, a gente construiu o consumidor, a comercializadora varejista e a comercializadora varejista tem uma característica de varejista e não funcionou. Se tivesse funcionado a gente nem estava aqui conversando sobre isso, a gente estava fazendo negócio com a varejista, mas ela não funcionou. Ela não funcionou por quê? Porque ela foge do conceito normal. A ideia que o Andrew deu de você abrir uma brecha para outros consumidores entrarem que não seriam elegíveis, aí você está obrigando aquele grupo a entrar num varejista e aí você está mudando aquele conceito e ele só pode ir por aquele caminho. Então ele não tem outra opção. Mas hoje o consumidor tem duas opções. Ou ele vai para o mercado através de ser um agente da CCE e vai ser mais uma carga pequena agregando lá uns 5 mil consumidores, ou ele vai para o varejista. Se a gente olhar esse começo desse processo como ele sendo um agente e depois ele ficando inadimplente e ele indo para o mercado como agente e essa inadimplência ser tratada pelo mercado porque aí não é um agente brigando com aquele consumidor e com a distribuidora. Aí é o sistema todo querendo colocar esse consumidor para fora. E mesmo o sistema todo querendo botar ele para fora, muitas vezes você não consegue colocar ele para fora. Então a diluição desses pequenos inadimplentes. O sujeito quando ficou inadimplente nessa situação é porque ele já está em relação Ele está mencionando o fato de que já está em recuperação judicial se ele consegue adesão à CCE. Então, mas aí é uma forma de você não permitir que um consumidor com recuperação judicial entre na CCE nem através de um avarejista. Aí você pode criar a regra de que um consumidor com recuperação judicial, aí você cria regra, lógico, o consumidor pode ir lá e de repente ele pega uma liminar como já foi feito para ele em recuperação judicial conseguir ser um agente da Câmara. Isso acontece de vez em quando. O que o juiz entende é que uma empresa em recuperação judicial ela não necessariamente é um consumidor inadimplente, ele é um consumidor tentando se recuperar dentro de uma... Duvidoso. Kugler, você quer responder isso? Você levantou a mão? Espera aí. Queria aproveitar a oportunidade para fazer algumas ponderações e a gente não perder aqui uma oportunidade de ouro de refletir mais. Acho que a gente fica muitas vezes discutindo externalidade e esquece um pouco do que o Júlio colocou no último slide. Qual é o problema? Muita gente aqui esteve em reuniões com a gente na época que estava ainda fazendo a própria resolução, discutindo o patrimônio, o limite operacional, o porquê, muitos devem ter lido em nota técnica também a questão de inadimplência que a gente está discutindo aqui. Está escrito lá o que a gente ia passar, já estava antes visto isso, mas a gente muitas vezes esquece do problema, que é por que muitas vezes eu não corto e começo a discutir quem vai pagar pela externalidade e eu não conseguir efetivar isso em algumas circunstâncias. então, por exemplo, vamos discutir aqui a possibilidade de jogar para o mercado e fazer o rateio. Em regra, esse cara está em recuperação judicial, é o que vai acontecer. Ele vai manter, vai haver uma inovação dos débitos dele que vão deixar de ser exigíveis e ele vai manter o contrato atual. Ninguém vai conseguir jogar ele para a CCR. Então, o que a gente está discutindo aqui em regra é ficção. A gente não está discutindo o problema. Se a gente quer que o juiz decida de outra maneira, a legislação deveria estar posta diferente. Eu acho que a gente não está vendo o problema na verdade como ele existe. E estamos perdendo a oportunidade de discutir alternativas de solução efetiva. O problema não está no varejista. O problema muitas vezes está no mercado. E tanto que os problemas são pontuais. O Rui comentou aqui. Quatro. Que fosse mais, mais assim, quatro, cinco, seis. São casos que se estendem, que viram a recuperação, a briga, até que viram a falência. A solução não vai sair por aí. Porque ele não vai querer ir para o mercado onde todos os agentes vão querer brigar com ele em juízo, litigar com o litos consorte para fazer ele ser cortado. Ele vai querer manter a relação jurídica dele com o varejista ou com o comercializador, que certamente é o que você já passa. E ele consegue. Em recuperação judicial é muito simples conseguir isso. Então, às vezes a gente está discutindo um negócio aqui que não é o caminho. me preocupa porque a gente pode perder a oportunidade de juntar tanta gente e discutir alternativas viáveis. Isso está me preocupando um pouco. Obrigado. por ter entendido. Temos a última... Não? Ok. Só um comentário. A gente, quando propôs essa questão da transição, nós pegamos, analisamos, acho que umas 50 ações liminares, nenhuma era de RJ. Eram ações de consumidores que simplesmente deixaram de pagar a conta, arbitraram, pagaram só o fio, entraram em juízo e falaram, eu não quero pagar, mas não quero ser cortado. Então, isso é um problema, sim. E a gente, uma solução que está sendo proposta, desenhada, ela não está sendo... Desculpe. Não, não, não foram desligados a CCR. A gente analisou... Bilateral, exatamente. Bilateral. se ele manteve a relação contratual por uma decisão judicial... Quem são esses agentes? Eram agentes do mercado que tinham contratos de energia com o supridor e contratos de uso com a distribuidora, onde pedem liminares para continuar pagando apenas o fio. No caso de distribuidora, você está comentando, então não é da CCR? Não, agentes de mercado, consumidores, consumidores. O que eu quero dizer é que dos agentes que a gente analisou, nós não estávamos falando em RJ. Eles conseguiram liminar para manter o quê? O contrato bilateral? Conseguiram liminares para continuar sendo ligados, mantendo a conexão com o sistema de distribuição sem o pagamento da energia, sem o pagamento do fornecedor bilateral. Você entendeu? Vou explicar o porquê da minha dúvida. Desde 2010, quando veio a Reloção 414, a gente estabeleceu que o desligamento da CCE impõe a resolução automática dos contratos regulados, custos de CCD. Mas eles não foram desligados. Não está isso. Mas se não foram porque tinham o contrato de uso, provavelmente é porque eliminar, mantinha a relação bilateral. Então, normalmente o pedido... Por isso que eu estou falando, a gente está discutindo um problema que, na verdade, não é o problema. Bom, é questão de interpretação. Eu ainda insisto, para mim, eu acho que o problema é esse, porque o juiz sempre vai manter ele ligado porque ele está pagando fio, apesar de ele não estar pagando energia. Bom, pessoal, acho que, não tendo mais perguntas, acho que o regional vai fazer o encerramento. Só para lembrar que esse assunto do varejista, o varejista, nós trouxemos, a Bracel trouxe já há algum tempo aqui a ANEL e o Júlio e a CRM concordaram em reabrir pelo menos o assunto, as discussões, essa é a razão desse workshop e parece que nós temos um trabalho agora que é de propor a ANEL, ou não sei se a ANEL vai propor alguma coisa, mas um regulamento alternativo que venha a resolver a questão de é porque o varejista não está funcionando. Então, acho que é um trabalho que cabe a nós, aqui no mercado e também a ANEL, acho que a Bracel pode ser um ponto, o foco, o diretor técnico aqui, o Alexandre, está aqui, e talvez promover mais uma apanhada de ideias, nós já fizemos um, fazer outro para consolidar uma proposta aqui para a ANEL. Eu só, eu senti falta só na discussão do varejista que ninguém falou da geração distribuída, de alteração legal para possibilitar a comercialização da geração distribuída. Eu achei que esse assunto ia ser trazido à valha, mas é um outro ponto que já responde até algumas perguntas aqui de onde virá a energia, quando a gente sabe que muita energia virá da geração distribuída, principalmente solar. Então, acho que encerra essa mesa. Reginaldo, você veio fazer o encerramento, por favor. peço um aplauso aqui para os nossos... Convidamos agora para compor a mesa de encerramento o senhor Júlio Ferraz, superintendente de Regulação Econômica e Estudos do Mercado da Agência Nacional de Energia Elétrica, o senhor Reginaldo de Almeida Medeiros e o senhor Frederico Rodrigues. E, dando sequência, passamos a palavra para o senhor Reginaldo de Almeida de Medeiros para fazer suas considerações. em primeiro lugar, é muito difícil ser presidente da Abracel. Um tema como esse, vocês veem que os nossos associados têm posições divergentes contra, como a solução do problema. Eu imagino que uma forma da gente encontrar uma solução para esse problema é levar em consideração que já temos um mercado que está funcionando. nós temos um desafio principal que é agregar novos consumidores ao mercado livre, aqueles consumidores que hoje ainda não têm o direito de irem para o mercado livre. Eu já fiz essa proposta para a Câmara e eu acho que talvez isso possa ser uma alternativa. Se reduzirmos os limites de elegibilidade abaixo de 500 quilotes, condicionar essa migração a que o consumidor seja apenas representado pelo varejista. Eu acho que esse é um grande desafio. E, tendo essa alternativa, nós observaríamos se é possível o varejista funcionar com esse novo nicho de mercado, porque, de alguma forma, eu tenho a desconfiança que alguns comercializadores se interessariam a criar modelos de negócio para esse nicho de consumidores que hoje não são elegíveis os consumidores abaixo de 500 quilômetros. Talvez essa possa ser uma solução. algumas ideias foram postas aqui e eu tenho uma convicção de que o consumidor, quando sai do mercado regulado, ele quer se relacionar com uma nova empresa, porque o mercado livre, ele é opcional, e, sendo opcional, ele só sai por um motivo, ou para por um preço mais baixo, ou porque ele não está satisfeito com aquele atendimento. Então, nessa condição, eu imagino que a relação dele tenha que ser absolutamente com esse novo fornecedor. Então, essa ideia que foi colocada de, eventualmente, ele continuar se relacionando com a distribuidora, não me parece que é o caminho natural do consumidor. O que nós temos de desafio nesse caso, e, por razões históricas, nós tomamos outro caminho, é que ele se relacione mesmo com o comercializador, ou seja, o comercializador seja responsável por mandar uma única fatura para o consumidor, e essa única fatura implicará em que esse comercializador repassará o uso da rede para o distribuidor. Então, se a gente não focar em alguns conceitos, a gente não consegue avançar. Então, nesse caso específico dele se relacionar com o comercializador e pagar uma única fatura, o consumidor tem que se relacionar a um sistema simples. Eu acho que há uma complicação muito grande no setor de energia elétrica aqui no Brasil, que nós evoluímos do modelo que o consumidor livre era representado pelo comercializador para um modelo em que o consumidor passou a ser representado por ele mesmo como se fossem agentes da CCA, isso nos trouxe um problema que agora a gente está querendo resolver, ou seja, uma espécie de volta ao passado. Então, como a gente imagina que o mercado vai evoluir para um contingente maior de consumidores serem agregados no mercado livre, inclusive aqueles consumidores que hoje não são elegíveis, eu imagino que essa relação deva ser uma relação absolutamente clara com o comercializador. E aqui é um pouco do que traz aqui a experiência colombiana, em que a relação do mercado é uma relação absolutamente com comercializadores, assim como a experiência portuguesa, a relação do consumidor é com o comercializador e o comercializador se relaciona com o mercado atacadista. Então, acho que a gente, quando começa a construir, nós fomos construindo soluções diferentes, nós fomos nos deparando e nos complicando cada vez mais com problemas crescentes. Então, a gente deve voltar para a simplicidade. O Frederico bem colocou aqui que nós, do mercado, e aqui eu imagino a Abracel como representante do mercado para esse assunto, nós temos um desafio enorme que é tentar colocar algum tipo de proposta aqui na agência reguladora para uma organização de mercado varejista diferente da que a gente tem agora e eu imagino isso num primeiro momento para os consumidores que ainda não são elegíveis, que deveriam ficar no varejista. esse modelo funcionando, a gente deveria caminhar para ver como é que nós fazemos com esse passivo que nós temos hoje, que o consumidor pode se representar na CCR. Então, eu imagino que talvez esse possa ser um caminho que a gente deva trilhar. Mas o que é importante é que nós temos uma diretriz muito clara hoje no governo de abrir o mercado. E a abrir o mercado nós temos alguns desafios. Hoje, há muita confusão em questões que a gente ainda não superou, como é a separação total do fio da comercialização de energia, que pode ficar numa distribuidora, comercializadora, eventualmente um supridor de última instância, e a comercializadora e a distribuidora de frio, uma distribuidora apenas a provedor do serviço de transporte e acesso ao mercado. Então, acho que são esses desafios e não gostaria de encerrar aqui sem agradecer em particular os nossos amigos lá de Portugal e da Colômbia que se deslocaram até aqui para trazer um pouco luz para esse debate que é bastante intenso aqui no Brasil e bastante desafiador para nós. Então, era isso, e agradecer também aqui a presença de todos e novamente agradecer aqui a ANEL pela abertura de rediscutir esse tema, que é um tema muito importante para o funcionamento do mercado. Era isso. Na sequência, passamos a palavra para o senhor Júlio Ferraz. Bom, no fim do dia, então, o que temos é uma série de pontos ainda a serem solucionados, mas com várias opções de solução, existem uma série de estratégias de mercado que poderiam ser utilizadas para resolver vários dos pontos que foram colocados aqui. Como eu tinha mencionado, estava ali embaixo ainda, aguardamos, então, uma proposta da Bracel referente a qual seria a melhor forma de reestruturar a comercialização varejista, no entender de vocês. A partir daí, vamos fazer uma análise e colocar em discussão pública o rito convencional que temos de elaboração de normas. Lembrando que tudo está em potencial discussão, então, não tem nenhum tema fechado, o regulador está com a porta sempre aberta e o ouvido lá atento, não tem tema fechado, ainda que cheguemos à conclusão no fim que não precisa de alterar tanto ou não mexer em todos os pontos. Então, estamos aqui à disposição de todos vocês para discussões, seja como essa, acho bom a gente repetir no futuro, vamos ver como é que a gente faz isso, tornar a coisa um pouco mais frequente, e seja através de uma proposta de um informalismo maior e que levaria a uma audiência pública. Então, agradecemos também a presença de todos que vieram e a iniciativa da Bracel nesse tipo de workshop que é muito proveitoso, tira um dia, não é uma coisa simples, mas resolve-se com alguma boa vontade e com um tempo razoável de antecedência. Então, mais uma vez, agradecer a todos a presença e devolver a palavra ao senhor mestre de cerimônia. Bom, sendo assim, agradecemos a honrosa presença de todos os senhores e senhoras que participaram do workshop sobre comercialização varejista. Desejamos a todos um ótimo final de tarde. e não é 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 um ótimo final de tarde.